Salve família, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola Só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal Deixa aquele like marotaço para estar fortalecendo o nosso crescimento aqui dentro do Youtube Ativa o sininho das notificações porque assim você vai ficar por dentro de tudo o que está rolando com o seu time E também no mundo do futebol, então chega de enrolação, vamos para mais um Mercado da Bola Mercado da Bola agitado nesse meio de ano, os times se movimentando muito no mercado para se reforçarem E vamos falar um pouquinho mais do Santos que está perto de fechar mais uma contratação para o seu ataque O Santos está perto de contratar o atacante Fernando Uribe, o clube paulista, acertou as bases salariais com o jogador colombiano Que aguarda o Flamengo concretizar a venda para poder viajar para Santos e se apresentar na nova equipe Do lado santista, o acordo depende da forma de pagamento ao Flamengo, que não dá a negociação como encerrada Representantes de Uribe, por sua vez, aguardam as conversas entre os clubes, mas o empresário Luiz Serrano já confirma um acerto No Santos, o Uribe vai receber um salário ainda mais alto do que ganhava no Flamengo O clube tem em caixa o dinheiro da venda do Bruno Henrique ao próprio Flamengo E ainda parcelas pagas pelo Real Madrid pelo Rodrigo, que vai embora agora no segundo semestre Aos 30 anos, o Uribe foi contratado em junho do ano passado ao Toluca do México Como opção para a saída de Paolo Guerreiro Na operação, o Flamengo desembolsou até agora cerca de 6 milhões de reais por 100% dos direitos do Uribe Segundo o balanço do clube no ano passado Em 2019, o colombiano entrou em campo 14 vezes e marcou apenas 2 gols O Uribe perdeu o espaço quando o Gabigol chegou na equipe Que já rebentando com tudo, fazendo gol, tomou o lugar de titular do Uribe ali e está até hoje Então o Santos se movimentando bastante no mercado Já é o segundo atacante que o Santos está fechando O Uribe praticamente já é jogador do Santos E está chegando mais um atacante para a equipe do Santos Eu fiz um vídeo nos últimos dias falando do Marinho Que já fechou com o Santos, está lá em Santos Já para ser apresentado pela equipe Santista E agora o Santos fechando com o Uribe Vieram várias especulações de que o Santos poderia estar trazendo o Borja Outros atacantes também, o Ricardo Oliveira foi especulado Vários outros atacantes foram especulados no Santos Só que o Uribe está fechando, mano E pode ser que nos próximos dias o Santos também anuncie mais jogadores Porque o Sampaoli está com a agulha afiada ali O Sampaoli quer mais reforço, quer que o Santos seja um time competitivo O Santos está com uma boa equipe, está com um entrosamento legal Então eu acho que chegar mais reforços é muito importante Para essa reta final, digamos assim, de temporada Porque a gente já está no meio do ano praticamente Segundo semestre aí, é reta final de campeonatos de temporada Então eu acho que um time forte nesse segundo semestre É muito importante para a equipe do Santos Que já tem uma equipe boa Os estrangeiros estão dando conta do recado O Sampaoli conseguiu acertar essa equipe direitinho, mano Fazia tempo que a gente não via aquele Santos jogar um bom futebol E agora o Santos está arrebentando de novo, né Dá orgulho de ver o Santos jogar Então o Sampaoli está acertando essa equipe E está chegando reforço por aí, cara O Santos está forte no mercado, está contratando bastante E nos próximos dias aí, talvez, talvez Venha mais um reforço para a equipe do Santos O Uribe já está certo Venho aqui trazer para vocês que o Uribe já está certo Já é jogador do Santos Está acertando lá com o Flamengo Os empresários do Uribe já dão a contratação como encerrada Como certa Então o Uribe vai sim reforçar o Santos Só que, porém Tem um porém Lá na frente pode ser que chegue mais um atacante E eu vou fazer um vidinho aí Explicando para vocês E falando para vocês Quem que é esse atacante que pode estar colando no Santos Beleza? O vídeo vai zerando por aqui Espero que tenham curtido Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like Que isso é muito importante Para estar fortalecendo o canal Me enrolei todo aqui, mas beleza? E é isso aí, galera Se inscreve aí no canal Se você for novo, deixa o seu like E ativa o sininho das notificações Porque assim você vai ficar por dentro de tudo o que está rolando Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E ativa o sininho das notificações